Fortes quedas nas bolsas europeias depois de o presidente do BCE ter reconhecido que os riscos sobre a atividade económica poderão ter se intensificado. As taxas dos títulos de dívida espanhóis e italianos continuaram a subir, apesar das notícias de que o Banco Central Europeu comprou dívida de Portugal e Irlanda. O Psi 20 caiu mais de 3% para mínimos de 2009, com todas as cotadas no vermelho. O euro acentuou as perdas face à moeda norte-americana. Os preços do barril de petróleo também estavam em forte queda. O ouro negro está a ser penalizado pelos receios quanto a um abrandamento económico mundial, o que faz prever um menor consumo.